Não sabe como lidar com cãezinhos que latem? Eu o afastaria com um graveto, mas não me parece digno de um bruxo. Eficaz, porém. Desça. A criatura comedora de homens se foi, como vê. Tenho certeza que não vai voltar? Positivo. Eu sempre digo, melhor se prevenir do que remediar. Gerald, este tolo está bêbado demais. Espero que ele não tenha terminado com um chifre ainda. Salvei sua vida, homem. Não me deve ao menos um gole? Claro. Sino você. Mas, ora, excelente, Hidromel. Agora entendo por que queria um pouco de privacidade com ele. Bom, Hidromel, sim. Mas eu estava fugindo de um cão. Cão? Bah, era um monstro. Um diabo dentado. Enfrentado. Escolheram um nome digno. Você é um homem cujo trabalho literalmente é brincar com fogo. Como pode temer um pequeno cão? Era um monstro. Um demônio. Como que será? Você, senhor, é um covarde sem jeito. É isso? Ah, eu peço perdão. Eu não sou covarde. Eu sou cuidadoso. Sabe o que seria de um cospe-fogo se ele não tomasse cuidado? Suponho que ele poderia queimar a língua. Acertou. Isso resolve o mal-entendido. Pode esquecer sobre apresentar sem seu estado. E que estado seria esse? Olhe para você, homem. Está horrível. Mal pode ficar em pé. Quem dirá se apresentar? Primeiro, isso é besteira. Segundo, sou um cospe-fogo, não um perna de pau. Ficar em pé não é um requerimento. Ah, não devia colocar lã sobre meus olhos. Conheço o seu tipo. Agora aqui está o plano. Vamos seguir este caminho até chegar ao casamento. Você já estará sóbrio, então. Mas, silêncio, me conhece, senhor. Quando um nobre fala, escute. Você ficará perto, ao meu lado. Voltaremos ao casamento e fará um show que deixará os convidados alegres como passarinhos. Entendeu? Sim. Ótimo. Vamos indo, então. Acalme-se e fique perto. Não desviarei um passo. Tem animais selvagens atrás de troncos na floresta. Céu! Urso! Urso? Isso? Se isso é urso, meu pau é vara de pesca. Se esconda, cego. Socorro! 种 Lorenzo. Tula. 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 Diga-me, você acha que ursos geralmente têm forma de javalis? Tem olhos fracos, sabe? Além disso, sou cospe-fogo e não um naturalista. De fato, você não é, mestre. Acho que não perguntei. Como te chamam? David Hattensborough. Escuta, mestre Hattensborough. Fique perto e nenhum mal cairá sobre você. Cuidarei para que sua boca ébrea e a cuspidora de fogo chegue inteira ao casamento. O assoprador de fogo sumido não está mais sumido. E foi por minhas mãos, se me permite dizer isso. E o demônio? O que houve com ele? Não faço ideia. Ele correu atrás do cospe-fogo e eu espantei ele. Pensei que ele voltaria para casa. Não veio. Ninguém viu nem sombra dele. Então ele é uma merda de cão ruim. Sim, verdade. Nunca gostei do saco de pulgas. Atenção, por favor! Convido todos a presenciarem um espetáculo sem igual. Um homem que come... Fogo! Devemos ver o truque. Nunca vi nada assim enquanto vivi. do caralho. É um homem que me fazendo e que eu fazendo. Agora te so téc scholarshipoing queофesemente Trabalhamos entusas e economia Mas aquelava motor, onde foram retirados do céu? Devemos ter vidas e os lugares pensãos Ah, meu primeiro contrato de puxo, feito, cospe fogo em contrato, vida dele, salva. Se pudesse viver de novo, seria um bruxo, com certeza. Ei, bonitão, vem beber com a gente. Coacha, sim. Coacha lá. O quê? Beba conosco! Nunca negaria o pedido de uma moça. A sua clara beleza. E, claro, a sua chane. A sua saúde e felicidade. A sorte sorri pra você, lobo branco. Olha, 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 olha. Os nanicos estão jogando cartas. Afim de aliviar o peso do saco de moedas de gero? Talvez gostaria de jogar uma partida de guente conosco. Certo que gostaria. Não precisa pedir duas vezes, anão. Não precisa insultar. Me desculpe, não quis ofender ninguém. Se isso fosse verdade, não teria chamado ele de anão. Pedi desculpas. O que mais posso fazer? Trazer-lhe flores? Só jogue e pare de falar. Vamos jogar, cavalheiros. O que você aposta? Tudo. Tudo mesmo. Vou entrar com tudo. Não sabia que você era tão apostador. Verá muitos novos lados meus esta noite, querida. Muitos lados grandes. Normalmente só fazemos o perdedor vestir essas orelhas de pulpo. Não me importo. Não vou perder. Não me importo. Como que é? Será que o E-Cast sai? Não. O outro. 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 Embaixo. Embaixo. Tu quer sair por que? É o B, é o B É o B, é o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B É o B O B É o B É o B É o B O B É o B É o B Música É o B É o B É o B É o B É o B É o B O B O B O B É o B B O B O B É o B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B Os métodos são bem incomuns. Cortejar uma moça batendo nos irmãos dela. Criativo. Me pergunte o que mais você tem na manga. Minha cara. O que eu não tenho em minha manga. Fico feliz em mostrar. Talvez atrás do estábulo. Acho que já mostrou o suficiente. Vamos só aproveitar, tudo bem? Você não tem mais tanto tempo sobrando. Seu desejo é uma ordem, minha dama. Nunca negarei nada a uma dama assim. Vamos então. Ah, é bom demais quebrar os ossos dos outros. Encontrou um puleiro onde pode atrair um januta qualquer? O que está dizendo? Minhas costas doem de tanto andar a batedeira, então eu tô... E dizem que o fogo costuma arder mais em fornalha velha. Viu o que ele tirou da água? Um pote velho. Talvez a garota dele use potes como sapatos caso ela não encontre a privada. Você devia ter pescado meu sapato. Como vou dançar agora só com um pé? Isso é um casamento. Tenho que ter sapatos. Eu procurei, querida. Procurei sim. Não tava lá. A lama deve ter engolido. Bem. Tinha que ter enfiado duas mãos lá. Bem fundo. Porcaria. Mas o que é tudo isso? Estão brincando de jogando sapato. Nunca ouviu falar? Nunca. Nós da elite temos outras diversões. Qual o objetivo? A dama joga o sapato na água e o seu homem tem que mergulhar pra pegar. Olha, as mutações não só deixam eles estéreis como mulas, mas dão orelhas de burro também. Deve ter coisa de cavalo nas calças também. E quando eu recuperá-lo? Bem, sua dama ficará agradecida, pois significa que é um belo galante muito habilidoso. Só isso? Sem prêmios? Nem mesmo um beijo? Depende da dama em questão. Se ela quiser dar um beijo, dará. Mas não é obrigada. Minha nossa! Há mais por vir. Ótimo! Shani, seu sapato. Provarei que me enfio em qualquer profundeza por ti. Observe, Shani. Meus olhos estão abertos. Mas eu tenho que pensar que o jogo vai ser... ... 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 Maldito Lago Lamacento. Afundou até minhas axilas. Vejo que o lodo algum poderia te manter longe de meu sapato. E de todos os outros sapatos já jogados no lago. É sempre melhor fazer a mais e até não ganhar nada por isso do que fazer pouco e se arrepender. Essa é uma bela teoria. Uma baseada em prática. Por exemplo, agora posso me aproximar da dona destes sapatos e ela levantará a saia e se inclinará. Para calçá-lo, claro. Ah, tão generoso e esperto. Só descobriu isso agora? Acredito merecer um beijo. Encontre as donas dos sapatos. Uma pode aceitar. Não fique com inveja, Shani. Foi uma piada. Não dou a mínima para as outras. Ah, bem. Reconhece isso, Cinderela? Meu sapato? Aham. Agora estenda sua flexível perna e deixe-me enfiá-lo. Digo, colocá-lo. Obrigada. Nada como um bom nado. Agora devemos fazer outra coisa. Algo selvagem. Os pais de quem casava se ocuparam mais. Isso, dois! Apochegue-se! Maravilha, maravilha! Ei, porra! Ei, porra! Vou deixá-lo por um pé. Como dama de honra, tenho de estar perto da noiva na cerimônia. Pode ir, Shani. Ficarei bem sozinho. Senhoras e senhores, esta noite experimentei um dos prazeres da vida tão belamente que decidi fazer um discurso. Gerald, não precisa. Não precisa? Ora, precisa sim. Até hoje, sempre considerei festas de camponeses indignas de nobres. Pois me digam, quem dentre vocês se misturaria com pastores de porcos se fosse nobre? Me encantei com a beleza das fazendeiras peitundas, claro. E ainda me encanto. Se tivesse mais tempo, provaria isso a cada uma das damas aqui. Já com os fazendeiros, a história é outra. Nunca dei bola pra eles. Deixei um ou dois tratarem de meus cavalos. E isso faziam bem, mas nunca foram dignos de conversa. Não, nem que me paguem. Precisamos viver com certos princípios, não é mesmo? Mas hoje, hoje tudo mudou. Embaixo da imundície do esterco, um camponense é um homem? Agora entendo isso, graças a vocês. Ainda são uma bosta em termos de conversa, mas não ligo mais. E por isso, lhes agradeço e digo, considerem-se bem amados. É quase meia-noite, já é hora da cerimônia. Espera, ainda não terminei. Terminou, sim. Todas as damas, venham à cerimônia do chapéu. Você também é uma dama, Shani? Sinos da meia-noite tocam então. A cerimônia do chapéu se aproxima. Que pensamento vive no jovem coração. Que sonhos que o sangue anima. Que sejam bons ou vícios, de altiva ou juvenil natureza. Que se existam já nesta hora de grandeza. Os recém-casados se encontram tão contentes. Porém daqui a um ano, filhos terão finalmente. Cantamos com energia para o povo alegrar. Peguem suas canecas, venham, vamos brindar! A noiva fez seus votos, embora tenha jurado. Cuide amigo, noivo, pra não acabar chifrado. Homem que ouvi, o que se foi a pensar. Talvez, se em justiça, a vaca vai ganhar. Terás tua vaca e um bezerro acrescento. Venha, não se aflige essa festa de casamento. Vem! Quem pegar a guirlanda será a próxima a se casar. Isso é realmente necessário? Lembrei tudo, do nada! Nos embriagamos pra valer no casamento de Yoko. Não pude resistir. Tive que escrever algumas palavras. Poderia lhe dar esta carta? Eu o farei. Agradeço. Você é legal, bruxo. Burro que nem pé, mas legal. Mas que costume adorável! Damas corando, rodopiantes. Com seus cabelos girando livremente. Corpetes se abrindo. Seus saltitantes. Você pode parar. Você viu? Shani pegou a guirlanda. Será próxima a se casar, segundo a tradição dos camponeses. Talvez. Não importa. Já passou da meia-noite. Hora de você voltar para a cripta. Não posso. Ainda não terminei aqui. Já passou da meia-noite. Pode tirar essas orelhas adoráveis. Só se quiser, claro. Mesmo adoráveis assim, acho que vou tirá-las agora. O fantasma de Vladimir já foi? Está vendo? Ela perguntou por mim! Já sente a minha falta! Estou aqui, amada Tulipa. Aquele beijo enquanto dançávamos fez minha cabeça ficar tão leve que cavalos infernais não me separariam de ti sem que te desse mais um, ou dois, ou tantos quanto quiser me dar. Você parece ter se divertido. Fico feliz. Um beijo. Sabia que terminaria assim. Um fim que é só um início. Não, é só um fim. Já passa da meia-noite. Sua hora chegou. Ah, ignore tais futilidades. A morte ainda não apareceu para me levar de volta. Por que não continuar nossa festa? O que Gerard pensa sobre isso? Você deu sua palavra. Shani, querida. Estou morto? Não se espera muito de um cadáver. Vladimir Von Everett. Volte ao lugar de onde veio. Por favor. Fique fora disso. Pare! Eu imploro! Pare! Venha cá, já! Ou te levarei comigo. E sua cripta mofada aparecerá ao paraíso do meu coração. A escolha é sua. Não o torture. Prometo que ele não irá longe. A escolha é sua. Pelos deuses, o que é isso? O que você fez com ele? Ele voltou ao lugar de onde veio. Espero que não tenha o machucado. Eliminei uma peste. Não havia mais necessidade de aguentar seus disparates. Geralt encerrou sua tarefa. Entende? Então... Sim, eu sei. Assim que encerra uma tarefa, ele parte rapidamente pra outra. Vai saber. Talvez desta vez seja diferente. Vi vocês dois se olhando. E também já conheço a história que os dois compartilham. Conhece? Como? Shani, querida. Você perguntaria a uma águia como que ela sabe voar? Não obstante. O que importa é que Vlodmy Von Everack não a incomodará de novo. Gostaria de ficar mais. Mas... Não se preocupe, Geralt. Não estou braba. Um bruxo deve continuar seu trabalho. Seguir o caminho. Quanto a mim... Bem... Talvez eu tenha esperado demais deste casamento. Tenha tido a impressão errada. Não sei se entendi. Não importa. Devo encontrar Aldona. Sou a dama de honra, afinal. Ah. Ah! Aí está! O rosto de um homem que não conseguiu entender uma mulher. Você a entendeu? Claro! Mulheres são simples. O problema é que os homens são tolos incorrigíveis. Sua amiga agora fará um escarcel por tê-la magoado Traga flores ou um vinho pra ela E se recuperará em um instante Prefiro tratar disso sem a sua ajuda, obrigado Ela se importa com você E você tem sentimentos por ela Não pense demais Se renda a honestidade espontânea Não há nada mais bonito entre as relações humanas Não precisam acabar como Aldona e Jonas Dois tonos cébrios ligados por um contrato do qual nunca escaparão Aproveite a noite e a sua chance Desfrutem um do outro Simples ação Divirtam-se Um bom hidromel deve levantar seus espíritos Um gole de água forte nunca machucou ninguém Será que vai animá-la? Espero que Xani seja uma bêbada feliz Tá bêbada? Tá bêbada? Ainda aqui? Achei que tinha ido se encontrar com o Olgued Você e eu nos vemos raramente Pensei que o Olgued poderia esperar até amanhã Trouxe um pouco de hidromel Melhor remédio pra uma alma atormentada Obrigada O casamento está a toda, mas o seu rosto Diria que era um funeral Por que está triste? Triste? Na verdade não É que peguei a guirlanda e daí me dei conta de uma coisa Os anos passam voando Mas eu só estudo, suturo estômagos e costuro membros Sozinha Você me pegou Por quanto tempo? Um dia, dois? Não entenda mal É bom, mas você vai e volta Preciso de alguém presente toda noite quando voltar pra casa Após um dia todo enfaixando feridas e costurando entranhas Só quero beber e rir com alguém que me ajude a esquecer de tudo por um instante Entendo E de fato, nunca poderia estar presente todos os dias Mas sempre fico feliz em ver você E hoje, sou todo seu Bem, nesse caso, vamos brindar a esta noite A esta noite E que este momento dure Nossos menestrais beberam demais Estão terrivelmente desafinados Vamos dar uma caminhada Boa ideia Gostou do casamento? Nada mal Podia até ter aproveitado mais Caso não precisasse discutir com o fantasma de um maluco E ser seu fantoche Embora precise admitir Graças a ele, vivenciei diversas coisas que teria perdido Caso contrário Está falando de perseguir um cão pela floresta ou lutar com uma tábua na mão? Está esquecendo de uma coisa Também houve um beijo Verdade Embora fosse claramente Vladimir Quase esqueci que estava envolvido A alma era dele Verdade Mas o corpo é meu Senti tudo Lembrei dos velhos tempos Quer dizer, visma? Achei que tivesse esquecido da nossa história da Catriona A epidemia já foi esquecida há tempo, verdade? Mas as partes românticas dessa aventura Não planejo esquecê-las Não se preocupe com minhas finanças, senhor Minha oficina anda melhor do que nunca Ótimo É um alívio ouvir isso Estamos meio apertados Mas não conte isso à velha esposa Ela ficaria furiosa se soubesse que contei Não se preocupe, senhor Minha boca é um túmulo Nós homens devemos nos unir Senhor, senhor Chega disso Sou o Vassi Mas pode me chamar de pai Obrigado, pai Fico honrado Vamos beber para comemorar Parece que as chamílias estão se unindo O pai da noiva e seu gel Pode até ser tenso no começo Mas adicione bebida à equação E eles se unem Ou caem no tapa Tive medo do casamento nem acabar acontecendo Por causa da diferença de riqueza? Aham A família de Jones não considerava a dona digna de seu filho Mas é óbvio que os dois se amam Os pais geralmente cedem quando este é o caso Ah, não sei Minha mãe nunca aceitaria um rapaz inadequado Mesmo que insista que o ame E que o escolhi Deixa ele, põe uma bota Duvido que sua mãe seja tão inflexível Garanto que conseguiria convencer ela Ainda não consegui fazer isso Você só traz violinistas, malabaristas e bruxos para casa? Não Mas ela quer que escolha alguém rico Ou com um bom negócio Bem educado Não há nada de errado nisso Ah Ah, acho que não Mas é difícil encontrar alguém assim Que não seja muito chato Isso provavelmente é verdade Fale isso para minha mãe Ela acha que deveria ter encontrado marido na academia Mas eu não encontrei Ela deve pensar que há algo terrivelmente errado em mim Ah, por favor, Shani Estamos no século XIII Mulheres não vão mais para a academia procurar maridos Vão para estudar Seguir sua paixão Você fez isso Garanto que sua mãe aprecia isso Tenho doutorado, sua própria clínica Já esteve nas linhas de frente diversas vezes Você é uma boa pessoa Não há nada de errado com você Acha mesmo? Sim Veja Os irmãos valentes Bebendo até ficarem tão duros Quanto as tábulas que arrancaram da cerca Onde estará a irmã? Não conseguiriam nem protegê-la de um garoto de quatro anos Na condição atual Se não tivessem intervindo Você teria acabado no meio do feno com ela Creio que ela estaria disposta Não estava no clima Teria resistido Tentado recuperar o controle Acho que teria aproveitado a oportunidade Não preciso de oportunidades como estas Mudou de estilo? Acabei ficando mais criterioso Diz isso como se já tivesse escolhido É porque já escolhi Adivinha quem? Uh, esplêndido Estive pensando naquele beijo Que beijo O que Vlodmir deu em seus lábios Com os meus lábios Imagino se teria sido diferente sem ele presente Isso não seria capaz de te dizer Só há uma maneira de descobrir Então, como se compara? Prefiro muito te beijar a sós Por minha própria vontade Corrija-me, se me engano, mas Creio que Vlodmir queria mais que um beijo Ele foi até bem franco, na verdade Verdade Ele foi bem direto, admito O que, de vez em quando, tem suas vantagens Tem razão Pode economizar um tempo precioso Então, qual a sua situação hoje, Gerald? Tem um tempo para gastar comigo Ou prefere voltar agora? Prometi essa noite a você Pretendo manter a minha palavra E pretendo ser direto Muito mais do que Vlodmir Sou interessante Interessante é o que o interesse faz Droga Tomaram o cais Tenho a sensação que ela está prestes a vagar Como você sabia? Sou vidente Praticamente cheia Seria uma vergonha desperdiçá-la Além disso, se deixarmos aqui Alguém muito bêbado pode encontrá-la E acabar se afogando em mais problemas E fiz um juramento solene Acima de tudo Não causar nenhum mal Você é a médica Alguma recomendação? Ei, deixe um pouco para mim Precisamos beber de pressa Antes que nos peguem Venha Vamos nos esconder Leve-me até a lua Precisaria voar para chegar até a lua Está absolutamente errado Veja, ela está logo ali No meio do lago O que está fazendo? O que geralmente se faz na lua O que geralmente se faz na lua Tempo Oh Oh Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está acordada? Já faz um tempo. Você sabia que ganhou mais 27 cicatrizes novas desde a última vez que nos vimos? Andou contando? Hum, eu faço isso de vez em quando. Conseguimos chegar à lua? Já se esqueceu? Não. Esse não é o tipo de coisa que se esquece. Exatamente. Você soa como se quisesse esquecer. Não. Certamente não esquecerei disso e não vou me arrepender. Só preciso organizar tudo na minha cabeça. A sós. Xanine, espere. Antes de ir, preciso pedir um favor. Sim? É sobre Oguiet. Ele parece um homem misterioso. Tô pensando que a história dele é mais complicada do que pensava. Você poderia investigar ele? Ver se consegue aprender alguma coisa? Claro. Seria um prazer. Obrigado. A gente se vê. Sim. Vejo você outra hora, Gerald. Mas é dia, pai. Não. É a missão que eu fiz agora. Não. É a missão que eu fiz agora.